Foi encontrado ontem no bairro Parque Anhanguera, em Imperatriz, o corpo de um adolescente de 17 anos. Ele foi morto com dois tiros na terça-feira de carnaval. Familiares que abalados com o acontecimento disseram que Tiago tinha saído de casa por volta das 7 horas da noite. No momento que os moradores ouviram os dois disparos, chovia muito no local. Ninguém saiu de suas residências para conferir o que tinha realmente acontecido. Dois tiros, entendeu? Um na nuca e um no ombro. Agora, essa parte de saber por que ele veio para cá, isso aí cabe à delegada, entendeu? Já não... é para saber o que foi que aconteceu. Este foi o segundo assassinato de adolescente morto a tiros em menos de uma semana em Imperatriz. A polícia busca agora identificar e prender o assassino ou os assassinos de Tiago.